Os criminosos tentaram escapar nos carros blindados, mas na estrada deram de frente com um bloqueio de policiais que tinham cercado os acessos à cidade e as rotas de fuga. Houve novos confrontos e dez bandidos foram mortos. Outro criminoso entrou em um condomínio próximo, rendeu porteiro e invadiu a casa de uma família que foi feita recém. A polícia cercou o local e o bandido foi baleado e morreu. Nenhum revém ficou perido. No fim da tarde, uma caravana de carros do IML saiu de Guararema levando os corpos dos bandidos. Eles não tinham intenção de entregar. Invoquei Tobia, sente a vibração. São Paulo, Brasil, primeiro batalhão. Respeita a tropa, aparcaia cinza, boina negra, isso é rota. Invoquei Tobia, sente a vibração. São Paulo, Brasil, primeiro batalhão. Respeita a tropa, aparcaia cinza, boina negra, isso é rota. Combatente guerreiro, lutando pra valer. Nosso brato ecoa e fará a terra tremer. No solo sagrado marcharemos sem cessar. Nós somos o primeiro. Utopias de Aguiar, o 970 é o ano da criação. Desde o 970, aí tô culpando o ladrão. Somos sombras, o atormento, o medo materializado. Deu de frente com a rota, chora. Pede perdão pelos pecados. São Paulo, nossa casa não se limpa com vassoura. Nós de 762 e os mala de metralhadora. Só que o guerreiro de rota é combatente especial. A farda é temida e o armamento é o parão. Invoquei Tobia, sente a vibração. São Paulo, Brasil, primeiro batalhão. Respeita a tropa, aparcaia cinza, boina negra, isso é rota. Marca cinza, descendo a favela, pelotão de rota. Entre becos e vielas, bota boina negra e braçal. Não é game, GTA, guerreiros da vida real. Cupom e radio, uns palhaços de fuzil. Houve-se uma explosão lá no banco do Brasil. Tem ladrões e homicidas por todo lugar. Mas não tem problema porque a rota também tá. Em denso tiroteio, a dona morte ri, quem vai morrer primeiro. Tipo guerra civil, tem estralo de parafal. 11 em Guararema vai, começa o funeral. Corpos espalhados, tem por todo lugar. Então aviso IML, que hoje vai lotar. Pois o guerreiro de rota sai pra cumprir a missão. E o prêmio de vagabundo é sempre vela e caixão. Mas não é o objetivo, foi infeliz na sua escolha. Era só se entregar, erguer as mãos e firtibua. Conseguiu o conselho, aquele do Cia pro majão. Correu da CLT e meteu bronca ao bandidão. Mas se querem nos ver mortos, não vamos nos contentar. Queremos suas cabeças na mesa de jantar. Invoquei Tobia, sente a vibração. São Paulo, Brasil, primeiro batalhão. Respeita a tropa. A parca é cinza, boina negra, isso é rota. Invoquei Tobia, sente a vibração. São Paulo, Brasil, primeiro batalhão. Respeita a tropa. A parca é cinza, boina negra, isso é rota. Rota! Rota! A polícia ontem caiu pra dentro da penha mesmo E não é de surpreender, né cara? Vamos falar a verdade Você sabe que bandido quando vê a polícia chegando Principalmente aí no Rio de Janeiro Reage e reage à altura mesmo Então quem colocou o grau de letalidade nessa ação de ontem mais uma vez Foi a bandidagem E não foi a polícia Que nós temos o péssimo hábito de marginalizar a ação da polícia E se esquecer o que os marginais fazem ou fizeram Quem traz a paz? Quem traz a paz? Volpe batalhão de operações especiais Terror quem traz? Terror quem traz? Volpe batalhão de operações especiais Faca na caveira Faca na caveira Faca na caveira Não vai subir ninguém Faca na caveira Faca na caveira Bopando pop Chega, explode Descarre no trem Mike, a tropa O crime Sufoca Treinados Elite Fati, fatiou Troca Não bota a cara Se botar fica sem ela Pop especialidade Vai subir, morre favela Farda toda preta Mudou, mas não aliviou Agora é camuflado A nova cor do terror Aqui pra ser caveira Aqui pra ser caveira tem que ter honra bandeira Não é lugar pra emocionado Nem pra alavancar carreira Aquela barricada quer travar a guarnição De entrar na comunidade pra poder caçar ladrão Estampido de rojão Avisou o fogueteiro Que a caveira tá subindo Causando terror em meio Quem traz a paz? Quem traz a paz? Morf e batalhão de operações especiais Terror quem traz? Terror quem traz? Morf e batalhão de operações especiais Faca na caveira Faca na caveira Faca na caveira Não vai subir ninguém Faca na caveira Faca na caveira Botando pop, chega, explode, descarrilha o trem Fui, fui, fui subir o morro E levei um tiro Parei no hospital, mas quem morreu foi um bandido T.T. dentro do meu leito Sofri uma emboscada Tinha dois traficantes com a UZ engatilhada No meio do tiroteio O caveira se insurgiu Matou os dois malas com três tiros e sumiu Estou agradecido, pois ele me salvou Agora sou do pop e serei seu sucesso Não foi ouro nem prata Nem tão pouco diamante Foi a fibra, foi a raça Que me fez soldado infante A pele do inimigo Pus no mastro da bandeira Por isso sou chamado pop Faca na caveira Quem traz a paz? Quem traz a paz? Pop em batalhão de operações especiais Terror quem traz? Terror quem traz? Pop em batalhão de operações especiais Faca na caveira Faca na caveira Faca na caveira Não vai subir ninguém Faca na caveira Faca na caveira Comprando pop Chega explode Descarrilha o trem E descarrilha o trem Centro de terror A gente tá enfrentando o crime organizado E a gente tem que ter consciência disso O quão mais difícil enfreitar o crime organizado E a gente tem uma polícia extremamente profissional Que sabe usar exatamente a força na medida que ela tem que ser usada Temida na rua, viatura ou taticão Sinistra na caça, atrasalado de ladrão Pra nós somos anjos, o crime e o capiroto Final de bandido, é grade ou é morto Temida na rua, viatura ou taticão Sinistra na caça, atrasalado de ladrão Pra nós somos anjos, o crime e o capiroto Final de bandido, é grade ou é morto Barca tenebrosa, deixa a mala assustado Na ronda o taticão, quebra a piqueira e faz estrago Chega sorrateira e sem dar sinal de luz Reagiu na abordagem, vai premergenciar o SUS Nossa unidade é forjada no fogo, o prazer do guerreiro É ouvir a capeira, sorrir, estratégia de guerra J's on, motosserra, o terror é aqui Não importa o estado, a polícia é treinada Pra bater de frente, mediador na maldade No patro, lamento, atenção, redobrada, copom, prioridade Diversas doutrinas, diversos brasões Diversas cores de fardas e batalhões Várias unidades, um objetivo Atacou, um de nós não vai sair vivo Temida na rua, viatura ou taticão Sinistra na caça, atrasalado de ladrão Pra nós somos anjos, o crime e o capiroto Final de bandido, é grade ou é morto Ela é temida, é impecável, é vislumbrante No patrulhamento, exala a energia do combatente vibrante Da noite camuflada, animal selvagem Saiu a caça preparada pro bote Quando ela surge é tipo Hollywood, só que não tem corte O precipizão, escolheu a morte O litoral, vai vingar o irmão que tombou em combate Pega traficante, líder de facção, morra ou mate E o velório de um dos nossos não será esquecido Não dá resposta, faz a limpa, não fica impune, promove um coletivo Não é excesso, quem dita o ritmo é o bandido Se com fogo fere, com fogo será ferido É sem descanso, se caçamos, vamos encontrar Operação Escudo São Paulo Guarujá Temida na rua, viatura ou taticão Sinistra na caça, atrasalado de ladrão Pra nós somos anjos, pro crime e o capiroto Final de bandido, é grade ou é morto Temida na rua, viatura ou taticão Sinistra na caça, atrasalado de ladrão Pra nós somos anjos, pro crime e o capiroto Final de bandido, é grade ou é morto Na contramão do crime, minha luta é vitalícia 1-9-0 disca, é rap de polícia Linha de frente, pilha, candidoso, patrulheiro Cara de mal, ostensivo e furioso Na contramão do crime, minha luta é vitalícia 1-9-0 disca, é rap de polícia Linha de frente, pilha, candidoso, patrulheiro Cara de mal, ostensivo e furioso Rap de polícia, não de milícia Não sou justiceiro, mas sou pela justiça Faça o verdadeiro, essa premissa Parado vagabundo é hora da revista Mão no lugar onde eu possa ver Assim evitamos problemas Tem alguma coisa que tu queira dizer Ou vou ter que te deixar de ponta cabeça Mala, não me engana, sinto o cheiro A distância, movimento, as suspeito, ninguém encara no olhar Sei paga de bandido, de valente, destemido Mas se trompa, viatura quase chega a se cagar Minha mente não entende como você entra no crime Já sabendo que o final é cadeia ou caixão Ó a mina de bike dando trampo no iFood Você pensa no merda, não se apruma não, Jão Você gosta da sua liberdade? Você cultua da sua liberdade? Cultua, né? Não parece não, viu? Não parece não, viu? Você não se apruma não, viu, Jão? Você não se apruma não, viu, Jão? Na contramão do crime, minha luta é vitalícia 1-9-0 disca, é rap de polícia Linha de frente, pilha, candidoso, patrulheiro Cara de mal, ostensivo e furioso Na contramão do crime, minha luta é vitalícia 1-9-0 disca, é rap de polícia Linha de frente, pilha, candidoso, patrulheiro Cara de mal, ostensivo e furioso No interior da viatura toca mic 01 Na noturna, matutina, os guerreiros tão ligeiros No final da rua, ó, um maladão zoom Somos tipo, causa do seu pesadelo Eu tô cheio de vontade, boy na caída, na cara Treinado pra guerra, pode até me chamar de escapim Moralizado 100%, mas tô puto, não confunda Se o bandido é mocinho, ele nunca foi o herói Mulha para minha dama, não é vagabunda Que ele me vende, faça, me desabora O banco destrói, meu ataque é tipo bomba No fone, na tela, quem curte meu som tem No ajudo tão a escopar Não admira, não é fã de Marighella Na estrada, sua lei, tipo hammer, boneclad, vou caçar Mas tô igual gelo, não queira me ver esquentado Se fico nesse pico e durmo na neve, acordo suado Na sorte, quer trocar, toma cuidado Na ocorrência, o projétil nunca foi de ter sem o animar Na contramão do crime, minha luta é vitalícia O nome, sério, disca, é rap de polícia Linha de frente, pilha, atenditoso Patrulheiro, cara de mal, ostensivo e furioso Na contramão do crime, minha luta é vitalícia O nome, sério, disca, é rap de polícia Linha de frente, pilha, atenditoso Patrulheiro, cara de mal, ostensivo e furioso Vocês viram que coisa linda, cara? Lá em Três Barros, aqui no estado do Paraná Assaltantes de banco lá entraram em confronto com a polícia E deram uma falecida lá no local, né? Coisa linda Então eu fiz alguns cálculos, assim De Três Barros até o inferno É, essas horas mais ou menos, agora meio dia Essas horas estão no portal do inferno Ali o satanás deve estar recebendo eles E eles têm um lugar bem quentinho lá reservado pra eles Da hora, cara, e da hora Não foi igual a de Minas lá, mas foi bom Foi ótimo, parabéns aos policiais Patrulheiro, cara de mal, ostensivo e furioso Ei, like, zero, um, rap É brabo e ruim, é brabo e ruim É brabo e ruim, pra criminão É o zero, um, Mike Cabulão É brabo e ruim, pra criminão É o zero, um, Mike Cabulão Não abusa da sorte, tá ilegal seu morte Lá, 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 lága a arma Nem tá no chão Não abusa da sorte, tá ilegal seu morte Não, 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 expoce reação Viatura quebra a quina, vem chegando na moral Com highlight desligado, progressão territorial Selva é de pedra, meu habitat natural Meu coração friozão, tô tipo era glacial Instinto, caçador, animal De frente a frente com a face do mal Preparado pra tudo, reação será brutal O dia é dia é terço no plantão policial Evito conflito, posso me fuder depois Mas nessa situação armados tinham mais de dois E aí, procedimento de rotina O clima pode ficar quente E o tratamento vai de acordo com o cliente É brabo e ruim, pra criminão É o zero, um, Mike Cabulão É brabo e ruim, pra criminão É o zero, um, Mike Cabulão Não abusa da sorte, tá ilegal seu morte Larga a arma, nem tá no chão Não abusa da sorte, tá ilegal seu morte Não, 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 expoce reação Carro preto suspeito, placa um pouco apagada Me veio um pressentimento Golf, vidro, um pouco escuro Na traseira tinha um furo No interior, quatro silhuetas meio desfocadas De madrugada, a visão é truva Um trofão, tempo de chuva Vamos abordar, segue o protocolo Adrenalina mil Pode não ter nada, pode ter granada Pode ter fuzil Toda abordagem, não dá pra subestimar ninguém Todo cuidado é pouco Todo treinamento é valido Somos treinados pra caçar Todo mundo com as mãos pra fora, Joe Na moral, saiu por vez Se não, já sabe, Joe Tinham três maquinados Logo algemados E o quarto ocupante Era um cara sequestrado E aí, Billy, tá sã e salvo das mãos desses rato imundo Nosso papel no mundo, brabo e ruim pra vagabundo É brabo e ruim pra criminoso É o zero um, Mike Cabo, não É brabo e ruim pra criminoso É o zero um, Mike Cabo, não Não abusa da sorte, tá ilegal seu forte Larga a alma, nem tá no chão Não abusa da sorte, tá ilegal seu forte Não, 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 não Esporte em reação Como é que eu vou saber que você é esse mesmo cara que você tá falando? Nossa, é o que eu não tenho É só se eu levar você pra delegacia A gente bater um minuto lá pra saber que é você E eu sei que se chegar lá e fizer isso aí Vai ter coisa que não vai ser legal Não, não vai ter nada Vamos lá então? Se a gente furar, sem problema Você tem certeza que você não vai? Como é que é? Não, eu tô falando que eu não quero Eu não vou, como é que é? Fala de novo Fala de novo, eu não vou Não falei, eu não vou E se eu levar você lá, vai tá tranquilo então Não, não toca não Não toca não Não toca não Não toca não Vibração Vibração Eu de frente com a Rokan Não toca nada, filhão Vibração Vibração Deu de frente com a Rokan Não toca nada, filhão Vibração Boas rodas é um cavalo de aço Canela preta na avenida É escasso o espaço Meiota Tiger XRE Lander África BMWCB Billy pega, 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 pega Billy Aquela CG preta Dois malucos Suspeito de crime Cavalo de aço Tá na formação No pinote um abraço Sem novidade Deu ruim pro ladrão Pros emocionado Desprevenido O efeito é dominó Na caçada diária A moto e o polícia se tornam um só Vibração Vibração Deu de frente com a Rokan Não toca nada, filhão Vibração Vibração Deu de frente com a Rokan Não toca nada, filhão Duas rodas é um cavalo de aço Canela preta na avenida É escasso o espaço Levo isso tão a sério Duas rodas Minha vida Até moldei meu RG Pra José Rokan da Silva Pra ostentar o braçal Pode crer, tem que ser verdadeiro Aqui não é lugar de covarde De vislombrado, de embusteiro Ronda extensiva Com apoio de motocicleta Ação coerciva do estado Na bola do olho No fim do bigode Respira para a troca ideia Na matéria de atrasalado De mala, sei todo o conteúdo A sua ação Não condiz com o argumento Essa placa é fria Isso explica tudo Vibração Vibração Deu de frente com a Rokan Não toca nada, filhão Vibração Vibração Deu de frente com a Rokan Não toca nada, filhão Duas rodas é um cavalo de aço Canela preta na avenida É escasso o espaço Sai da frente que os Rokan da na avenida Alta velocidade E das pedras esquiva Mais uma noite de trabalho Bola no beco escuro Vagabundo a pistola Largou flagrante Pula o muro Até que deu sorte Mas tá cercado O apoio já chegou E o rato tá encurralado Atirou contra a equipe Não se entregou, safado E no calendário Seu dia tá reservado Vibração Vibração Deu de frente com a Rokan Não toca nada, filhão Vibração Vibração Deu de frente com a Rokan Não toca nada, filhão Duas rodas é um cavalo de aço Canela preta na avenida É escasso o espaço Vibração 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 Toca nada, viu, filhão Toca nada É caráter o bagulho, filho É roubada, filho Chega essa moto aí Você quer até pinhocha ali, nós Você acha que você consegue Você acha que você consegue Aqui é Rokan, filho Aqui não tem pinhocha, filho Atrás do meu distintivo Eu tenho um coração como seu Eu sangro Eu penso Eu amo E também posso ser morto E embora eu seja apenas um Tenho milhares de irmãos e irmãs Iguais a mim Eles vão arriscar a vida por mim E eu por eles Montamos guardas juntos Uma tênue linha azul Protegendo as presas dos predadores Os bons dos malos Nós somos a polícia Madrugada fria e eu saio pra trampar Guardado e protegido por meu Deus E a quadrada na cintura pra me defender Essa é a vida que escolhi Servir e proteger Pelos becos e vielas Limpando as sequelas Criadas de um sistema que segue ao apodrecer Vejo drogas, roubos, mortes E políticos de terno Fingindo que não vê O caos tá instalado O país assassinado Por um bando de arrombado Que aparece na TV E quando a bomba estoura Quem chega nessa hora A caixa de Pandora É nós que tem que resolver Força, honra Aos meus irmãos de farda Vida longa E glória pela estrada Que Deus nos abençoe Seja sempre triunfal E quem quer ver seu mal Cairá, será letal Servir e proteger Não é missão pra qualquer um Nascemos predestinada A uma força em comum Defendemos o bem Enfrentamos o mal Predestinados, amém A ser policial O peso dessa farda A força, a honra Só quem veste o manto Consegue entender Aquele que o desonra Arderá no inferno Enxofre sem pena Eu meto fogo Tu tem mais que se fuder Força, honra Aos meus irmãos de farda Vida longa E glória pela estrada Que Deus nos abençoe Seja sempre triunfal E quem quer ver seu mal Cairá, será letal Servir e proteger É o voto Precisou de mim Me desloco Seja de viatura Pop ou de moto Não sou carnaval Mas vagabundo Não participar do meu bloco Mike 01 QAP e Steve Do Paraná A São Paulo Onde amo os crime O beat é pesadão Tipo o meu cruzado de esquerda No Muay Thai Sou canhoto Ideologia de direita Na selva de pedra Somos guardiões Estamos nas ruas Afugendo aos ratos Os porões E as guardições Merecem medalhas Cada vez que tiram De circulação O irmão metralha Não sou fantasma Pra dar susto Se for acionado É pra proteger O justo Honrar o juramento E a farda Que vestimos Tá pronto Pra essa guerra Irmão Então aperte o cinto Que seja triunfal Bem sobre o mal Que no final do turno Volte pra sua família Se atirar em nós O confronto é letal Quero sentar a mesa Não ser lembrado Por fotografia Até o último segundo Servir e proteger Legítima defesa Não sou pago Pra morrer É pro CP Vem Isso é pra quem tem Polícia no coração Veio porque quis Agora complete a missão Força Honra Aos meus irmãos de farda Vida Longa E glória Pela estrada Que Deus nos abençoe Seja sempre triunfal E quem quer ver seu mal Cairá Será letal Força Honra Aos meus irmãos de farda Vida Longa E glória Pela estrada Que Deus nos abençoe Seja sempre triunfal E quem quer ver seu mal Cairá Será letal Mike 01 RAP Você levou o pintor Dos caras lá embaixo Ela falando de bagulho Da arma dos caras Os caras vai te matar ainda É mesmo? É, você sabe Você é feio É, eu estou tudo certo Não é, velho Achando que aqui tem moleque Você é louco Não joga um crime não, moleque Homem é Você é que o meu despavel Aí, olha lá Você não joga um crime Não joga Não joga Nunca verás o que vejo Nem sentirás o que sinto Bebendo, morto, festejo Dombando, mala, maldito Nunca verás o que vejo Nem sentirás o que sinto Bebendo, morto, festejo Dombando, mala, maldito E eles dizem que eu Arrocho e parto pra cima Fechado, pô, Xavier Aqui ladrão não se cria E eles dizem que eu Arrocho e parto pra cima Fechado, pô, Xavier Aqui ladrão não se cria Semblante fechado Com cara de poucos amigos Estilo pirata Minha boina revela minha disposição Conto nos dedos aqueles que somam comigo Vivo ou morto na alça de mira Escolho a primeira opção Minha mente é louca Parece prever o futuro Já me disseram quem vão Essa guerra que luto Pode até ser Mas essa é minha vocação Embusteiro, comédia Que passa em concurso Tornar-se um peso pra corporação Nunca verás o que vejo Nem sentirás o que sinto Chorros da família Do irmão no cortejo Missão com 30 tombando Os mala, maldito Os mala, maldito Tomei as dores para mim Impossível não absorver Até o mais bruto desaba Ver uma criança morrer Sem apoio, sem prestígio No ato de bravura Minha honra que possuo O demais vale ouço Confio na gloca e na rua Com pouco de sorte Volto pra casa de novo Nunca verás o que vejo Nem sentirás o que sinto Bebendo morto Festejo Tombando O mala, maldito Nunca verás o que vejo Nem sentirás o que sinto Bebendo morto Festejo Tombando O mala, maldito E eles dizem que eu Arrocha e parto pra cima Fechado Pô, Xavier Aqui ladrão não se cria E eles dizem que eu Arrocha e parto pra cima Fechado Pô, Xavier Aqui ladrão não se cria Soldado ou infante Tá na fronteira entre bem e o mal Fração empenhada na pista A 140 km atrás do caráter geral No campo de visão Tem um mala na mira Avistei a quadrada Avistei a quadrada Bem que ele tentou tentar contra a equipe Bastou hesitar pra tomar uma rajada Dia, dia tenso Noitima, troca, tensão Risco que corro, não vale o salário Guerra pessoal, essa porra vai vença Não uso armadura, mas sou tipo templário Perdi o sono, devore plantões 24 por 48 Nem remédio, cafeína Adrenalina do confronto Estampado na face O desgaste aparente Até peso perdi Já era tarde Quando me dei conta Que é o resultado do que combati E preso maldito No corpo delito Relato ao perito Que foi espancado Boca cortada Toda sanguentada De novo perdeu Tá tudo filmado Nunca verás o que vejo Nem sentirás o que sinto Bebendo morto Festejo Tombando O mala, maldito E eles dizem que eu Arrocho e parto pra cima Fechado O pão Xavier Aqui ladrão não se cria E eles dizem que eu Arrocho e parto pra cima Fechado O pão Xavier Aqui ladrão não se cria O pão Xavier 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 O pão Xavier